Bom galera, a Idealhost é a patrocinadora do canal. A gente já completou um ano de parceria. E por que a Idealhost, mano? Ela já tá há 6 anos no mercado, fornecendo as melhores hospedagens de site, TS3 e CloudVPS pra jogos. Então, aqui você vai encontrar a melhor qualidade com proteção de DDoS, atendimento online de qualidade. Então, se você quer abrir seu servidor e quer que eu gravo no seu server, abre aqui na Idealhost, me manda o IP. Entre em contato comigo no Discord, entre em contato com eles aqui pelo WhatsApp, pelo e-mail ou pelo atendimento online, que eu vou estar gravando no seu servidor e eu garanto a qualidade máxima. Então, valeu e fiquem com o vídeo. O cara é foda, patroa. Puts! Puts! Estou lascado! Morri! Só olha que nojo, véi. Me dá um nojo, mano. Bora, 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 bora. Ninguém aí se manda ba... Tão vendo? Vou na minha avó, vou na minha avó, vou na minha volta. Vou, 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 vou. Matei, matei. Ali, ali, dois caras ali, dois caras ali. O de menor, de menor. O de menor. O de menor. Ah, velho, na moral, vai se... Cadê o próximo? Cadê o outro? 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 O outro era zumbi atrás dele. Onde, 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 gente? Tão esperando ali atrás. Aqui, 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 aqui. Na frente, pai. Peguei. Eu tomei. Puta. Atrás, atrás. Matei. Boa, 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 boa. Olha isso, velho. Que carro ruim. Tá me lembrando ainda drift. Vamos, ponte, 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 ponte. Tua mãe faz drift também, Roland. Ih, pai. É, igual do que... Não dá, meu cara. Tá de boca, velho. Mandou uma décima. É, mano. Pelota o carro e faz. Fica em cima do carro. Fica em cima do carro. Olha lá, outro cara de paraquedas. Fica 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 ele. para, eu tô gravando, filho da puta. Tem um cara aqui. Tem dois. Cara aqui. Morri. 아, mano. Olha isso. Vai tomar a sua mãe da cancer. Quem me matou? Zebolinha Zebolinha Mano, não tem limite mano, os caras tentam Mano, os caras puta Sai dai mano Sai dai Ruxa Chupa na parede Chupa na parede Chama nem pra divulgar mano Não tem que divulgar essa porra não Bone de queijo Bone de chuva Ihuuu Vai ficar ai Lucas, ai não Ai ai ai, não dá soco não Não passa perto ele Sai dai Lucas Sai dai Lucas Não pegou fogo em tudo Ah não Eles spawna tudo aqui Caralho 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 Eles spawna aqui, vai tomar no cu Já não Quem ta me dando um muro Quem ta me dando um muro Eu que paguei essas porra também Olha, da pra passar assim daqui de baixo mano Pra nem subir Deixa eu ver, olha lá, ta spawnando Vai chorar agora ô seus imundos Cadê o L? O L spawna tudo bugado Tchau 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 Tchau